Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e nele eu vou falar sobre como você montar uma lista de tarefas com o Desktop Reminder 2. Bom, esse foi um programinha que eu encontrei, assim como o outro do vídeo anterior que eu fiz, falando do CodeTurk, né, que é um bloqueador de site. Vou até deixar o link abaixo para você assistir também, né? E esse programa aqui, ele permite que você crie listas de tarefas, né? E assim você não se perca, porque nós que trabalhamos com marketing digital, com o programa de afiliado, nós precisamos criar bastante conteúdo, né? Então você tem que ter um foco, né? E é muita coisa para você estudar, né? E também não adianta você comprar curso e você não colocar em prática, entendeu? Então esse programinha aqui que eu descobri está ajudando bastante mesmo, pessoal, porque eu tenho procrastinado muito. Já o programa anterior, o meu bloqueador já começou a me ajudar, né? Então vamos lá. Para você baixar ele, é muito simples, é só você vir aqui no endereço desktop-reminder.com ou pesquisar no Google Desktop Reminder, tá? Deixa eu voltar, peraí. Tá? Tá em inglês aqui, é só você clicar aqui e traduzir a página, tá? Tá tudo explicado aqui, como é que ele funciona, tá? E ele é free, né? Porém ele tem uma versão pro, tá? Na versão pro, claro, tem mais opções, mas a versão free dele já dá para fazer bastante coisa, né? Então, pessoal, ele é muito simples, né? Ele vem aqui com várias opções aqui, como você está vendo, aqui você tem a home, né? data, layout, tá? Mas aqui não precisa você mexer não, depois você pode ver. Até porque ele não vai permitir, porque está na versão free, né? Mas muito simples, você vai vir aqui, tá? Você clica em new task, nova tarefa, aí vou botar aqui, ó, criar artigo para blog paquera, tá? Aí, pessoal, tem um... ó... Algo que eu fiz aqui, que é o seguinte, é... Quando você põe a tarefa para começar hoje, o today, né? Ele tá em inglês, mas tá... Tá bem fácil, pessoal. É... Pra começar hoje, fica... Fica em negrito, né? Como... Como tá aqui, você tá vendo. Eu botei criar conteúdo para web 2.0, é que eu tô estudando sobre o mini site, né? Então, vai ficar tudo isso aqui em negrito. Então, o que que eu fiz, né? Eu... Coloca a data para começar no dia anterior. E a tarefa que eu vou começar no momento, que eu vou fazer na hora, né? Eu coloco em negrito para o dia de hoje, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa daqui, eu coloco aqui na data, ó, deixa eu voltar aqui. Só apertar na setinha, ó, setembro, tá? Eu boto dia 12. Hoje é dia 13. Pronto, ó. A tarefa começa em menos um dia. Só para não ficar em negrito. Aí, ó, aqui, ele tem aqui a categoria, você escolhe. Eu recomendo que você use duas, né? A importante, né? Que é importante. Ou business, né? Negócio, né? Porque aí você sabe que é algo importante. Mas você pode usar o outro. Só a versão premium que você pode criar uma categoria personalizada e dividir em grupos, né? Eu, quando tiver dinheiro, aí eu vou ver se eu compro, né? Mas é que eu vou botar em porta, né? Aqui, ó, recorrência, recorrência, né? Você tem três, você tem a opção de marcar a tarefa como única, né? Quer dizer, você só vai fazer ela uma vez, ou se vai ser uma tarefa que você vai fazer diária ou mensal ou anual, né? Essa daqui, eu vou deixar ela como 11, né? A única, a única vez que eu vou fazer. Deixa eu salvar aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Criar artigo para blog. Tá aqui, ó. Ela já tá aqui como... Ah, outra coisa, você põe o mouse em cima aqui e já já aparece o nome aqui, né? Bom, tá aqui. Aí, deixa eu botar diária, né? Pra você ver. Botar aqui outra coisa, deixa eu ver. Criar vídeo, vídeo para canal, canal X, sei lá, né? Aí eu vou botar o dia anterior também, vou botar dia 12, tá? Aí, aqui, que eu vou querer explicar. Deixa eu botar business aqui. Recorrência, 11, vou botar aqui, repite. Aí tem anual, mensal, semanal e diário. Eu recomendo que você use vídeo diário. Deixa aqui, every one day, tá? Pronto. E clica em salvar. Tá aqui, daily. E aí, o que que acontece? Qual que é o legal disso, né? Quando você vir aqui, tá vendo nesse relógio aqui? E você clicar como... Marque como... Marque Reis Donner. Marque como feito, né? Aí tá aqui, ó. Marcar como feito tem as seguintes consequências na tarefa. Não... Tarefa não repetida, tá? Em tarefa não repetida, é deletada. A tarefa vai ser deletada. Em tarefa repetida, anual, mensal, diário, isso vai mudar a data, tá? Da tarefa, né? Então, vou mostrar pra você. Tá aqui, dia 12, né? Que eu botei... Aí, se eu clicar como feito, ó. Repita a tarefa sobre do dia 14, tá? Ok. Pronto, ó. Já passou. Criar vídeo para canal X. Já passou pro dia do 14. Aí, amanhã, de novo, tá? Aí, se eu não fizer, ele vai contando os dias. Por exemplo, esse daqui que eu botei, eu te dou curso inglês, fórmula do idioma. Um curso de inglês que eu tô fazendo, né? Eu botei ele dia 8, eu botei como... Aqui, recorrência, diário, né? Aí, tem 5 dias que eu não faço ele. Eu vou botar aqui... Eu supor que eu tenha feito. Tenho estudado hoje, né? Aí, eu venho aqui, ó. Marco como feito. Pronto. Repita sobre o dia 14. Ok, né? Mas não vou marcar, não, pra... Pra não trapacear, né? A mesma coisa aqui, ó. Terminar capítulo 3 do e-book início de relacionamento. Passou 5 dias, eu não fiz nada, né? Então, isso aqui é muito bom pra controle essa ferramenta, né? Se você tá fazendo um curso também, você pode colocar aqui as tarefas, né? Que você tá fazendo. Tipo, supor, por exemplo, comprar domínio. Comprar domínio, né? Uma coisa básica. Comprar domínio, hospedagem. Comprar domínio, hospedagem. Né? Essa única vez. 11, única vez, né? Categoria importante. Tá? Save. Save. Pronto. Tá? Ah, aqui tá... Tá em negrito, como eu falei, né? Pra não ficar tudo, tudo negrito, eu volto aqui e boto o dia anterior, tá? Só pra não ficar embolado. Aí, vamos supor que eu queira fazer hoje. Eu comecei meu dia, né? Ou a hora que você puder trabalhar. Aí, vamos supor que eu quero pegar no... A tarefa, ou qualquer tarefa daqui que eu botei, hoje, agora, né? Como é que eu faço? Eu venho aqui, clico, aí eu mudo a data. Eu abro aqui e boto aqui, today, hoje. Pronto. Aí, vai ficar em negrito, né? Aí, quando eu acabar, né? Eu venho aqui e marco como feito. Aí, vai sumir, né? Deixa eu botar uma aqui que eu criei. Isso que a gente criou, eu criei vídeo para canal. Vou botar como hoje. Hoje. Salvar e fechar. Pronto. Aí, vamos supor que eu fiz. Aí, eu vou lá, faço, tal, não sei o quê. Aí, vem aqui, marcar como feito, ó. Continua ok. Pronto, sumiu. Tá vendo? Como é legal. Essa data daqui, pessoal, que fica aparecendo, você pode diminuir. Você pode também... Ele não vai vir com esse tamanho, não, tá, pessoal? Eu que eu aumentei, ó. Tá vendo? Eu vim aqui em fill, options, opções. Aí, você vem aqui, ó. Ah, não, viu? Essa é a versão pro. Use a interfeita. Font style. Tá aqui, tá? Em 12. Você pode diminuir, tá? Aí, você clica aqui em ok e restart, tá? Não vou fazer isso para a gente não perder tempo. Aí, depois, quando você abrir o programa, as letras vai estar do tamanho que você configurou aqui, tá? Vou cancelar, tá? Então, é isso. Aí, outra função importante, pessoal, que você pode fazer com ele é usar... Deixa eu ver quanto tempo já passou. É usar a função, a técnica de Pomodoro, né? Com ele. Como que você vai fazer isso, tá? Você pode determinar um alarme para tocar, tá? Quando você estiver fazendo a tarefa. Muito simples. Você clica aqui, ó. Vamos supor que eu estou fazendo agora, né? Criar resenha de conversão para minisite. Eu venho aqui. Tá vendo esse relógio aqui, ó? Define. Define o tempo do dia e configure o alarme. Se o tempo do dia for definido, o alarme bem será mostrado quando o tempo do alarme chegar, tá? Então, você clica aqui, ó. Define. Pronto. Aí, tá vendo aqui a data? Agora são... Ele vai sincronizar com a data do relógio do computador. Agora são 22 e 23, né? Aí, vamos supor, até que na Pomodoro são 25 minutos, né? Aí, eu vou vir aqui, vou botar 25 minutos, né? 15, 5, 20. Ó. Tarefa começa em 25 minutos. Pronto. Aí, eu clico aqui em save e close. Pronto. Aí, tá aqui contando. Quando passar esses 25 minutos, vai aparecer um pop-up aqui, né? Avisando. Ele, se você não desligar, se você não vir aqui e desligar, botar ignore, tá? Ele vai de 5 em 5 minutos ficar aparecendo esse pop-up. Eu vou botar um tempo menor, só pra mostrar pra você como é que é. Eu vou botar um minuto, tá? Vou deixar passando aqui. Depois eu corto o vídeo. 10, 25. Peraí, deixa eu diminuir. Tá certo. Pronto. Só esperar uns 2 minutinhos. Aí, eu... Depois eu corto aí na gravação. Aí, tá vendo o pessoal aqui? Então, ele fez um som, né? Apareceu aqui, ó. Esteja quieto. Aí, apareceu aqui a tarefa. E a resenha, tal. Aí, de 5 em 5 minutos, ele vai aparecendo. Aí, o que eu recomendo? Você diminui aqui, ó. Tá? E coloca e vai aumentando o tempo, conforme você for trabalhando, né? Aí, 25 minutos, tá? Pronto. Aí, fecha aqui, tal. Fecha. Aí, vai trabalhar. Vai fazer o que você tiver que fazer. Aí, ele vai aparecer o pop-up aqui de novo. Aí, quando ele aparecer, aí você pega novamente, clica lá embaixo e põe mais 25 minutos. Ele já, por si só, ele já tá configurado pra aparecer, assim, de 5 em 5 minutos, né? Então, você desliga. Então, isso aqui eu adorei, pessoal. Eu tô usando isso aqui de direto, esse alarme dele aqui, tá? Eu adorei mesmo. Realmente, tá me ajudando a aumentar a minha produtividade. Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. Bom, pessoal. O vídeo ficou bem longo, tá? Peço desculpa. Mas, esse programinha aqui vai ajudar muito você, tá? Você pode ter certeza, tá? Principalmente, se você tá procrastinando muito, tá? Nossa, vai ser uma mão na roda, tá? E você pode usar aí com a técnica Pomodoro. Pesquisa aí sobre a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro seria o quê? Você trabalhar 25... Pera aí. Você trabalha 25 minutos, tá? E descansa 5, né? Aí, depois dá uma rodada de 25 e descansa 5, né? E aí, você vai usando esse alarme aqui até você acabar a tarefa. Você vem aqui, desliga. Aí, vem aqui, botão direito e remove, né? Vem aqui e remove, tá? Então, é isso, pessoal. Remove. Pronto. Acredito que vocês já entenderam, né? É um programinha bem simples, tá? A versão Pro dele é paga, infelizmente. Tá aqui, você pode ver. Eu até cliquei aqui, eu fui até a página de ir para a loja. Aí, você vai ter que ter um cartão internacional, né? Vai dar 81 reais. Mas, pra mim, pessoal, usa só a versão Free, que já é uma baita mão na roda, pessoal. Tá? Ah, você pode mudar a aparência dele também, se você quiser. Você vem aqui em Layout. Cadê? Eu mudei o Layout dele. Cadê? Não, peraí. Layout. Ah, não. É em Opition. Ah, é aqui. Opition, tá? Pra você mudar a aparência dele. Vem aqui, File, Opition. Use os efeitos. Tá aqui, Style, Estilo. Assuma 2008. Tá vendo? Ficou roda, tá vendo? Pô, cara, show. Show de bola isso aqui, ó. Pessoal, você vai adorar, adorar esse aí, esse programinha. Ah, deixa eu botar Trishman, Bruce, tá vendo? Datal, 2008. Aí, ficou tudo, tudo azul. Pô, maneiro mesmo, hein? Off 2016, Black. Ficou tudo preto também, ó. Aí, é com você, tá? Vou cancelar pra ficar do jeito que tá. Mas é isso, tá, pessoal? Um programinha bem simples. Espero que você tenha gostado. Dê like nesse vídeo. E é isso aí, tá, pessoal? Compartilhe pra quem você conhece, né? Que trabalha com marketing digital, que vai ajudar muito esse programa, ok? Ah, eu até esqueci de dizer na versão Pro, mas não adianta eu mostrar, né? Você pode dividir por categoria, né? Não adianta eu mostrar. Aqui em grupo, ó, categoria. Tá vendo? Aí, ele dividiria por categoria, mas só na versão Pro, tá vendo? Aí, ele aparece essa... Ó, ativa a versão Pro, ou você pode fazer um teste também por 30 dias, né? Então, é isso aí, pessoal. Tem mais vídeo que ficou muito longo. E compartilha o vídeo e fui. Tchau. Tchau.